Oi gente, tudo bem com vocês? Nem acredito que vim anunciar esse vídeo. Não estou acreditando. Bom, vamos ter vídeo todos os dias no mês de maio. É isso mesmo, gente? Vim aqui anunciar pra vocês, ó, quase em tempo real, tá? Que vamos ter vídeo todos os dias nesse mês. Eu já estava querendo fazer pra vocês, tá? Mais um mês de vídeo todos os dias. Eu fiz acho que ano passado, em fevereiro. Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, tá? Eu queria agradecer a Aparecida, beijo Aparecida, ela que me inspirou a fazer o maio todo dia. A gente conversa por direct do Instagram. Por que que eu tô tão nervosa, gente? Por quê? Quando a pessoa vai gravar vídeo todos os dias, o que que ela faz? Ela se antecipa, ela se programa, ela já deixa alguns vídeos gravados, entendeu? E eu não. Eu simplesmente decidi fazer vídeo todos os dias pra vocês e não tenho vídeos em estoque pra postar. Então, ó, vou ter que ralar muito, ralar muito, gravar muitos vídeos pra poder entregar todos pra vocês. No mês de fevereiro, eu tinha uma programação certinha e tinha os horários. Mas esse mês, como eu tenho alguns vídeos bem aleatórios pra postar pra vocês, tenho bastante resenha, principalmente, como eu disse pra vocês, a lista, assim, tá enorme, tá cada vez aumentando mais. Em vez de ela diminuir, ela aumenta. Então, eu não vou montar uma programação, não vai ter horários, tá? Mas vamos ter vídeo todos os dias, sim. Então, aproveita e já comenta bastante o que que você quer ver aqui nesse mês de maio no canal. E vamos se ver aqui todos os dias. Confesso pra vocês que eu tô um pouco nervosa, ansiosa, com medo. Mas se Deus quiser, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir entregar todos os vídeos pra vocês. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra não perder aqui o maio todo dia. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri